Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dar as boas-vindas a você que está acessando o nosso canal, que está tendo acesso aqui ao canal da Igreja Cristã Maranata. E nós vamos dar início agora à Escola Bíblica Dominical, que é um dos principais conteúdos que são transmitidos aqui através do nosso canal e que a partir desse conteúdo, dos ensinamentos que nós temos nesse conteúdo, muitos outros são feitos ao longo de toda a semana. Nós vamos dar início a essa Escola Bíblica Dominical e eu quero avisar a você que está chegando agora que daqui a pouquinho, às 10 horas e 10 minutos, nós vamos estar... Essa mesma transmissão que você está assistindo aqui vai ser feita também para os templos da Igreja Cristã Maranata em todo o Brasil e também no exterior. Ou seja, estaremos eu, você, aqueles que estão aqui presentes no nosso estúdio na Central de Comunicação e todos os nossos irmãos em todas as igrejas do Brasil participando de um mesmo culto. Nós vamos dar início. E você viu que eu usei a expressão participar do mesmo culto? É esse o convite que eu faço a você, para que você participe, para que você cante louvores, para que você receba uma bênção do Senhor. Não apenas assista a um vídeo aqui através do YouTube, mas que você tenha uma experiência com o Senhor. Lembrando que nós também estamos transmitindo através do canal aberto, via satélite, canal 126, para todo o Brasil, para aqueles que já estão integrados ao sistema digital de transmissão aberta, via satélite de televisão. Vamos dar início? Eu convido você, que puder e que desejar, a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos ao Pai a Tua bênção, pedimos o perdão pelos nossos pecados e o acesso à Tua presença. E desta forma, Senhor, que alcancemos a condição de ouvir, de receber, de alcançar, de entender todo o ensino que Tu tens para nós nesta manhã, o clamor que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé, podem se assentar e nós vamos agora louvar ao Senhor. Lembre que eu convidei você para participar desse culto. Então, eu convido você a cantar também, a louvar ao Senhor junto conosco. A letra do louvor vai estar na tela e você vai poder adorar e ter uma experiência ao louvar o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor em adoração ao nome do Senhor agora. Quero estar ao pé da cruz, de onde irá longe. Oh, infranca, saluda, do calvário monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre em vitorio. E, enfim, não descansar, salva além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, ai, os céus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre em vitorio. E, enfim, não descansar, salva além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me. Bela sombra, salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre em vitorio. E, enfim, não descansar, salva além do rio. A cruz, não descansar, salva além do rio. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar ao pé da cruz, foi o louvor que nós entoamos. Nós vamos cantar mais um hino, um hino que fala da oração, da posição daquele que ora e da resposta do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. Certa vez eu morando, ouvi uma voz, esta voz me dizia, não perquis mais. Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem, Jesus Cristo já vem. Não perquis mais. Certa vez eu morando, ouvi uma voz, esta voz me dizia, não perquis mais. Certa vez eu morando, ouvi uma voz, esta voz me dizia, não perquis mais. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela nos traz como resultado uma experiência com Deus. O louvor, ele traz esse resultado, a oração traz esse resultado. E isso nos faz viver algo maravilhoso. Nós vamos ainda cantar mais um hino, mais um louvor ao Senhor. E na sequência, logo após esse louvor, entrará a vinheta e passaremos a fazer a transmissão em rede de transmissão para todo o Brasil, como falamos antes. E teremos então a parte doutrinária da Escola Bíblica Dominical. O mal de seu rei, Jerusalém, o Senhor Jesus e os deus vão vão poder. Ó, manda seu poder a nós também. Por isso damos glória, glória com poder. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória, glória ao poder Glória, glória ao fogo vai descer A nossa igreja vai estremecer Quando o poder de Deus aqui descer E quando o fogo sol vai lhe cair A voz de Cristo todos vão ouvir Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória, glória ao poder Glória, glória ao fogo vai descer Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória, glória a Jesus Glória, glória ao poder Glória, glória ao fogo vai descer Glória, glória ao fogo vai descer Glória, glória ao fogo vai descer A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na Cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Música Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical e a partir desse instante, nós estamos já em rede com a nossa transmissão via satélite para todas as nossas igrejas que estão recebendo ali a transmissão nos cultos presenciais. Nós queremos estender também a nossa saudação àqueles que estão recebendo a nossa transmissão em outros idiomas, porque a nossa Escola Bíblica está sendo transmitida também em inglês, em francês, em espanhol, em italiano e também em língua alemã e língua russa. Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria também temos hoje a compartilhar aqui com os irmãos a respeito de uma grande bênção da consagração de um templo, lá em Bento Gonçalves, no estado de Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte, onde ali os irmãos reunidos naquele local, onde antes era um bar e agora o bar foi transformado em uma igreja. E ontem com um grupo de 57 visitantes, os irmãos puderam consagrar ali o local do templo, daquele salão onde ali uma igreja substitui um bar. Nós ficamos muito felizes com esse acontecimento e queremos saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos então a partir de agora, antes de entrar na primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, relacionada à transmissão de vídeos com respostas da Escola Bíblica, queremos transmitir aqui alguns testemunhos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical. E um deles nós recebemos na nossa igreja lá em Montijo, perto de Setúbal, em Portugal, onde ali o irmão Rodrigo, que era ali do pastor Valmir Leal, ele mandou uma informação muito interessante, que após um culto do estudo da Escola Bíblica Dominical, uma visitante de uma outra denominação, ficou maravilhada com a palavra recebida e o conhecimento da palavra revelada, principalmente através do livro de Cantar de Salomão. E ela usou uma expressão para os irmãos, dizendo que agora ela quer aprender mais a revelação do Senhor, para que as escamas dos seus olhos possam cair e ela possa ver aquilo que ela não via antes. Uma expressão notável a respeito do conhecimento da palavra do Senhor nesse testemunho. Outro testemunho também foi o compartilhamento de um link através do Facebook, o link do culto nosso através do Facebook, que o irmão lá aqui de Vitória do Espírito Santo compartilhou com uma senhora lá de Goiás, no estado de Goiás. E no momento que ela assistiu ali o culto, ela começou a sentir que a sua condição de uma pessoa que estava em estado depressivo, começou a sentir melhora. E ela continuou assistindo e pedindo mais o link. E quando assistiu ao último seminário, agora do que nós passamos no Manaim, ela pôde sentir ali na aula de batismo com o Espírito Santo, o desejo de se ajoelhar também e pedir a Deus que a batizasse com o Espírito Santo. E naquele momento que ela sentiu-se batizada com o Espírito Santo, ela abriu a Bíblia, mas ela não entendeu. E como houve recomendação de procurar um pastor ou procurar a igreja, ela então não era da igreja, procurou uma igreja nossa e fez a pergunta ao irmão que a assistiu e mandou este relatório. E ali é interessante que ela pôde então compreender que ela tinha sido batizada com o Espírito Santo e firmou-se diante do Senhor e da partida ali não perdeu mais um culto. E isso tem cerca de 15 dias que ela não perde os cultos e continua firme na presença do Senhor. E através então de um link, de uma assistência que foi completa, restaurou ali a vida daquela senhora e deu uma bênção contra a depressão, batizou com o Espírito Santo e agora Deus tem muito mais a operar na sua vida. Esse foi o testemunho que nos foi enviado e nós louvamos ao Senhor por essa grande experiência. Há muitas outras experiências que os irmãos têm compartilhado conosco, às vezes centenas de experiências com a transmissão dos links, a assistência aos cultos, a maneira como os irmãos têm recebido o ensino da Escola Bíblica Dominical e nós louvamos ao Senhor por isso, porque Deus está operando grandemente através do estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos então iniciar o nosso assunto lembrando que o nosso tema ainda continua sobre o preparo da igreja para o arrebatamento, baseado no livro de Cantares de Salomão. As revelações que o Senhor tem dado sobre este assunto no livro de Cantares de Salomão. E nós vamos então à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical é a seguinte, ela diz assim, lendo Cantares capítulo 1, capítulos 1 a 6, vemos profeticamente o projeto de Deus para o homem tendo como referência os diversos momentos do dia profético de Deus. Isso é uma afirmação. A tarefa é identifique os diversos momentos desse dia fazendo a aplicação profética de cada um deles. Cite os textos. Então a letra A, madrugada. A letra B, amanhã. A letra C, o meio-dia. A letra D, a tarde. A letra E, o cair da tarde. A letra F, a noite. A letra G, a meia-noite. A letra H, o novo-dia. E ali estão as referências dos textos. E quem vai nos dar essa resposta vai ser o nosso irmão. Nós vamos falar agora com o nosso irmão de A, quando é o Paulo Márcio. Paulo Márcio, ele é de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Paulo Márcio, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Respondendo a pergunta 1, letra A, a madrugada. Está em Cantares, capítulo 1, verso 1. Que fala da igreja primitiva. A igreja de Pentecostes. A letra B, amanhã. Está em Cantares, capítulo 1, verso 5 e 6. Que fala quando a igreja primitiva saiu a evangelizar. A igreja de Éfeso. A letra C, o meio-dia. Está em Cantares, capítulo 1, verso 7. Que fala das provações. A igreja de Ismina, que sofreu nas cruzes e nas arenas e nas rogueiras. A letra D, a tarde. Está em Cantares, capítulo 2, verso 3. Que fala da hora do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A letra E, o caído à tarde. Está em Cantares, capítulo 2, verso 17. Foi quando o tesouro escondido foi encontrado. A pérola de grande valor. A letra F, a noite. Está em Cantares, capítulo 3, verso 1. Que fala do momento profético. O que a igreja está passando. A letra G, a meia-noite. Está em Cantares, capítulo 5, verso 1. Que fala do momento que estamos vivendo nessa última hora. O momento do breve. O momento que antecede o arrebatamento da igreja. A letra H, o novo dia. Está em Cantares, capítulo 7, verso 12. Que fala do arrebatamento da igreja. A igreja que foi arrebatada. A igreja fiel. E está vivendo um novo dia, na eternidade. As bodas do Cordeiro. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Alguns irmãos também citaram, né? A última questão, o novo dia. Em Cantares, capítulo 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia. Então está bem dentro da nossa resposta, do nosso assunto. Louvado seja o Senhor. Queremos então agora passar para os irmãos a nossa segunda pergunta. Vamos então a segunda pergunta. Que diz assim. Considerando as respostas da questão anterior. Identifique o momento histórico e profético que a igreja vive em nossos dias. Justifique a sua resposta. Nós teremos aqui duas rápidas respostas. Uma delas vem do Rio Grande do Norte. Lá da nossa igreja em Natal. A nossa irmã Patrícia Azevedo. Ela vai nos dar uma resposta. E logo em seguida vamos para a Itália, lá em Milão. A nossa irmã Isabela Rodrigues vai nos dar a resposta em língua italiana. A nossa igreja em Milão, na Itália. A paz do Senhor, irmãos. Vou responder a pergunta de número 2. Nós estamos vivendo o período da noite, já próximo à meia-noite. Pois é o período em que as profecias estão se cumprindo e os sinais da volta do Senhor Jesus estão se manifestando. Como está escrito na parábola das dez virgens, à meia-noite ouviu seu esposo. Então essa meia-noite corresponde ao arrebatamento. E como a igreja ainda não foi arrebatada, nós estamos em um período ainda da noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. E também no texto do Cântico de Cântici 5 e 1, em que podemos ver. Eu venho no meu jardim, ou minha irmã ou minha esposa, ou minha esposa, ou coltou a minha mira e os meus arômi. Eu comiado o meu favo de mel, eu bevido o meu vinho e o meu latte. Amigos, bevam, bevam e inebriam de amor. Amém. Amém. Apenas observando a palavra que foi respondida pela Patrícia. À meia-noite ouviu-se o grito, aí vem o esposo. Amém. Glória a Deus. Vamos à nossa última pergunta agora, dirigida às crianças intermediárias e adolescentes, que diz assim. Lendo Cantares capítulo 3, versos 1 e 5, façam a comparação com o que está escrito em Mateus capítulo 25, versos 4 a 6, e identifique qual o momento profético que a igreja está vivendo e como devemos estar com nossas candeias, com as nossas candeias. Então, vamos à primeira resposta, que vai ser dada pelo Isaac Hatchwell. Ele é lá da nossa igreja em Alvarães, no estado do Amazonas. Depois, vamos para o Mato Grosso, e lá no estado do Mato Grosso, a classe intermediária da nossa igreja, na cidade de Sinop. E ali também partiremos para a Argentina e na nossa igreja lá em Ramos Merria. Vamos ver a resposta da nossa irmã, Emma Belen. Vamos ouvir as três respostas em sequência. Estamos no momento do prévio. Logo Jesus voltará. E devemos ficar com as nossas candeias cheias. Os dois textos falam sobre que nós temos que estar atentos quando o nosso Jesus voltar, nos levar para a eternidade. A nossa candeia sempre tem que estar acendida e parte do Senhor Jesus. Estamos vivendo perto da meia-noite. Precisamos ser prudentes e estar com as nossas bandeias cheias. Precisamos que estar com a nossa vida cheia do Espírito Santo. Estamos vivendo o momento da meia-noite, que a qualquer hora o noivo, que é Jesus, vem buscar a noiva, que é a igreja fiel, para nos levar para a eternidade. A paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu sou a irmã de Argentina e da Igreja de Buenos Aires de Ramos Merria. E vou dar a resposta. A resposta é que nós vivemos no momento da noite. E esperamos a meia-noite com as nossas lâmpadas cheias. Esperando que o Senhor venha. Cheia do Espírito Santo. Vigilante para sair e receber ao Espírito Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora, então, a partir deste instante, passar para a nossa segunda parte da nossa Escola Edífica Dominical, onde receberemos aqui a informação e a doutrina revelada pelo Senhor para esta Escola Bíblica, através do pastor Gedeuti Gueiros. O pastor Gedeuti estará falando para os nossos irmãos. Bem, irmãos, estamos de volta e alguns assuntos são importantes hoje mencionar. É verdade que não cabe a nós trazer aqui para a Igreja e para todos aqueles que nos ouvem certos detalhes que estamos observando de início. Saindo aqui de Cantares de Salomão, mas fazendo uma pequena observação a respeito do momento que estamos vivendo, onde todos sabem perfeitamente de uma guerra que já está estabelecida, já está definida, no Oriente Médio, onde temos disputas de terra, de ideologias, de tudo aquilo que é próprio do homem. São seus anseios, são suas necessidades. E tudo nessa hora se aflora de maneira muito visível e perceptível, porque hoje nós temos uma forma diferente de transmitir os acontecimentos que ocorrem em qualquer parte do mundo de forma online. Quer dizer, aquilo que está acontecendo em qualquer parte do mundo, nós tomamos conhecimento aqui. Os irmãos estão lembrados do 11 de setembro, quando ligamos as televisões, estavam ligadas e de forma direta nós vimos a destruição que ocorreu lá na América, quando aquelas torres gêmeas foram destruídas, um assalto aos valores de um povo, de uma nação, a sentimentos sem nenhuma, vamos dizer, nenhuma forma de esconder. O mundo está exposto, não vamos tratar desses assuntos aqui agora, mas estamos vendo uma guerra que está estabelecida lá em Israel, contra um grupo que é chamado, ou considerado, ou designado pelo próprio mundo de terroristas, mas que lutam por ideais políticos, religiosos, sociais, econômicos, seja o que for, interesse natural, interesse naturalmente humano. E nós, o que estamos vendo diante de tudo isso, é alguns aspectos que nos chocam, porque os interesses humanos, eles hoje afloram de uma maneira tão brutal, que parece que nós estamos não mais na idade, lá do tempo da idade da pedra, ou seja o que for, onde a destruição era comum, as formas de matar, as piores maneiras, que jamais se esperava que um mundo que se diz avançado, evoluído cientificamente, está sendo preparado para uma destruição total. Há um desespero, mas vamos colocar isso aqui em termos bíblicos e proféticos. Quando nós tratamos do assunto de guerra, nós tratamos do assunto político, geopolítico, está tudo certo, isso é o mundo. Tanto lá no Oriente como no Ocidente, em todas as partes, o mundo está em guerra. Estamos na Ucrânia, lá com a Rússia, temos na África, diversos países, países, Sudão, países, tudo em guerra. Então, esse é o momento que o mundo, o mundo globalizado, ele chegou e sem solução. Quando você olha, vem de onde a solução? Ninguém tem solução para esse problema. Todos correm do problema e têm razão. Os países, os líderes dos países, procuram acomodar a situação, mas, na verdade, os agressores e os agredidos estão lá, estão sofrendo. Então, quem vai resolver o problema deles? Não há uma solução. Para nós, como igreja, que acompanhamos o processo, que acompanhamos aquilo que é o profético, nós entendemos que tudo está no seu lugar certo. Israel nasceu lutando por uma pátria, por uma pátria, não, por uma terra, os outros do outro lado também lutando por uma terra, estão na sua luta. Tudo bem. A igreja, ela tem outra mentalidade, ela tem outro projeto. Ela não pode esquecer que estamos diante de uma realidade humana, humana, mas nós temos que transportar isso para a realidade divina, espiritual. Tudo isso que está acontecendo, é o que Jesus disse assim, é necessário que todas essas coisas aconteçam, porque a partir daí virá o fim. Não tem outra coisa. Depois de tudo isso que nós estamos vendo, só tem uma coisa, é fim. Qual será o fim? Como será o fim? Então, o envolvimento de nações, o envolvimento de povos, e o mundo todo está envolvido. A China está mandando recursos, a Rússia também. Então, os países estão em volta, todos envolvidos, a América mandando seus recursos. Então, há um envolvimento até aqui, parece camuflado, mas ele está visível a todos. Então, há uma guerra mundial, onde ideais, ideias, pensamentos, governos, lideranças, se interessam por ela, se interessam por ela. Um homem só, um homem só é capaz de fazer tudo isso. Nós vimos o caso da Alemanha, quando a Alemanha criou o nazismo, um, um homem, o Führer. Então, era o Führer. O Führer fazia de tudo. O Führer determinava tudo e ficou lá um povo na miséria, por um tempo, sofrendo. E principalmente, as crianças, que são, na verdade, as vítimas de tudo isso que está acontecendo. Quando Israel estava para sair do Egito, o faraó disse o seguinte, vocês levam aqui quem vocês quiserem, deixem as crianças. Porque as crianças, as crianças é que estão sendo orientadas hoje para degolar as pessoas, com fotografias, com filmagens, mostrando uma criança degolando um adulto. Coisas absurdas. Mas é o mundo que está aí, está. Não vamos falar mal dele, porque nós pertencemos a ele. Então, nós temos que procurar amenizar. Vamos amenizar. Mas isso não resolve o problema. Na verdade, Israel está lá numa luta. E quando você abre a Bíblia, você vai ver que é profeta. Querem ver? O que está acontecendo? Primeiramente, eu vou trazer para vocês aqui. Olha aqui. Organizador do protesto. Você ainda não viu nada. Olha, antes de tudo isso que está acontecendo, protesto em cima de protesto, lá em Israel. O país completamente dividido. Um grupo político de um lado, outro grupo político do outro. Então, enquanto eles estavam brigando, o Hamas se preparou. Estavam se preparados. É a mesma coisa quando você pega desses filmes de animais. Você vê os animais brigando um com o outro. Ou a corça, brigando contra a corça. E, de repente, eles estão tão distraídos com a briga que vê o leão e passa a mão no valente e carrega. Pelo pescoço. Essa é a situação de Israel. Enquanto ele está brigando entre si. Entendeu? A corça brigando com a corça. O inimigo se preparou. Quando nós falamos inimigo, eu estou falando inimigo lá de Israel. Não é nosso inimigo. Ninguém é inimigo nosso. Nós não temos aqui partido nenhum. Nós amamos o nosso povo. Nós somos brasileiros. E aqui o Brasil cabe todo tipo de gente, de religião, de credo, seja o que é ideologia. Isso, para nós, não há problema nenhum. Nós sobrevivemos. Vamos continuar sobrevivendo, sabendo que isso tudo é profético. Estava aqui, brigando. Eu quero saber, agora, se eles viam os reservistas daqui, diziam o seguinte, se nos forem convocados para a guerra, nós não vamos. Olha aí. Aí o adversário, quer dizer, o inimigo que estava do lado, inimigo do lado deles, de Israel, estava do lado, só se preparando. Preparando. É isso que nós queremos. Então, é a mesma coisa que esse cristianismo está aí, dividido, sem condições de defesa, discutindo teologia e bobagem, está entendendo? Enquanto isso, há uma religião que se levanta, carnal, que não tem obstáculo dentro do cristianismo, porque o cristianismo se tornou tão carnal, onde a fé passou a ser teorizada e não tem como se defender dos ataques nessa hora. E está aí as igrejas fechando, a teologia acabou, a filosofia não funciona, não funciona mesmo. Então, as lideranças completamente desequilibradas, você pega um presidente de república, seja aqui, ele dá uma nota aqui, daqui a pouco, porque está dando outra, porque ele está se defendendo politicamente no seu país. Ele é a favor do inimigo, outra hora ele é a favor do que está sendo sofrido. Ele fica nesse jogo, porque não tem outra saída. Ele vai fazer o quê? Ele quer ganhar a eleição e o mundo está vivendo desse jeito. Agora, pode-se mostrar uma ideia aqui, qual é a real situação? Quando você vai no profeta, dos profetas menores, e você vai encontrar aqui o profeta, por exemplo, Abacuque. O que é que diz aqui o profeta Abacuque? Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, capítulo 1, versos 5 e diante. Porque realizo em vossos dias uma obra que vós, que vós, não crereis quando vos for contada. Há uma obra, o Espírito Santo está realizando uma obra, não adianta fazer pregação a respeito dessa obra. Nós não temos nada que pregar a respeito da obra. Nós temos que pregar a obra. Mas essa obra, que muitos estão maravilhados, e você não tem como explicar. Há um cristiano, isso não tem condição nenhuma de explicar. Porque essa obra agora, ela está sob o governo do Espírito Santo. A religião tem que ficar de lado. E agora quem tem o domínio é do Espírito Santo. Então, ele está dizendo, realiza uma obra. Nesse interim, nesse momento profético, onde o senhor está realizando esta obra que nós estamos vivendo, olha aqui, o que está acontecendo de volta? Diz assim, porque, eis que suscitam os caldeus. Os caldeus são daquela região que nós já conhecemos, de Ur, onde hoje, países como, que antigamente a Síria, o Iraque, fala a Síria, Síria também, Iraque, Irã, eles fazem parte da caldeia. Não é que os elementos que estão em luta, que são os chamados palestinos, ou seja, lá, o grupo lá, que está lá, ou grupos terroristas que estão lá, que têm suas designações, eles são daquela região. Vejam como é, eles estão descritos aqui na Bíblia. Como é que eles estão descritos? É assim, é, porque eu suscito os caldeus. O senhor permitiu, o senhor está permitindo. Porque esse aéu está todo dividido, como é que você vai continuar dividido? Está na hora de continuar dividido, brigando com tolice. Quando esse aéu está defendendo a terra, se preparando para receber aquilo que eles estavam querendo, que é o Messias. A preocupação deles hoje é o Messias. Mas a briga política está tirando o foco daquilo que é a realidade espiritual, daquilo que é a conveniência humana. Então vejam aqui, enquanto isso, estão lá. E diz assim, porque os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Qual é a luta hoje? A luta é o lugar para morar. Então, ele diz assim, na largura da terra, onde é que estão? Onde é que estão eles? No mundo inteiro. As reações vieram do mundo inteiro. A favor desses que estão nessa coisa. É verdade que há um mundo consciente, naturalmente, sabendo que isso não vai ser possível. Como é que você vai tirar um país, acabar com um país de uma vez, para botar as pessoas em outro país, que são de outro país. Então, você vê que as coisas são muito difíceis. E Jerusalém, a Bíblia, se tornou uma pedra pesada para os povos. É bíblico, é profético. Então, nós não estamos desesperados. A igreja está desesperada. Não! Isso tem que acontecer. É para acontecer mesmo. E quanto mais depressa isso acontecer, tanto melhor, porque a vinda do Senhor está mais próxima. Se esses fatos não ocorrerem agora, o Senhor não virá. E a expectativa da igreja é uma só. E só existe uma para o mundo. A vinda, só existe uma solução para o mundo. É a intervenção de Deus diretamente sobre o mundo, fazendo justiça. Não há outra saída. Porque os homens, eles se rebelaram contra o Criador, e contra eles próprios, contra a própria criatura. Mas vejam só, meus irmãos, o texto, os seus, dizem assim, horrível e terrível é dela, dessa vez aqui, mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Esse povo que se june, eles é que estão fazendo juízo. Eles, a glória deles são eles mesmos. Eles que enfrentam, eles morrem, eles matam, qualquer coisa que tiver que fazer. Eu não estou dizendo que eles estão certos, nem que eles estão errados, porque o juízo não nos pertence. Mas como cidadãos desse mundo, temos o direito de achar as coisas certas e as coisas erradas. Isso é um juízo que cada um fará por si próprio. Mas vejam a situação, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais despicazes do que os lobos à tarde. São terríveis. Vejam aqui. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros irão de longe. Vem da China, da Índia, de qualquer lugar do Brasil. É para brigar, vamos lá. É o mundo sendo preparado para uma grande batalha. Ele está se unindo. Se vê claramente que dois lados, muito bem declarados. De um lado, um acidente falido. Falido porque falou de um cristianismo que não existiu. Pregou um cristianismo que não é o cristianismo da verdade, o cristianismo teológico, concepção humana. E resultado, os filhos não conseguem seguir o ensino dos pais, porque os pais não têm ensino para dar aos filhos. Eles envelheceram dentro das suas igrejas, dentro dos seus casos, de suas funções, e não passaram para os filhos, porque eles não têm a herança daquilo que é o profético, daquilo que é o mistério, daquilo que é a revelação, daquilo que é o projeto de Deus para a sua igreja fiel. Eles abandonaram isso. E criaram para si, o que diz a palavra, cisternas vazias, cisternas rotas, cisternas que não têm água. Eu estou lendo aqui a respeito do momento profético. Ninguém vai ficar desesperado, apavorado. Não temos necessidade disso. Vamos orar, e aquilo que estamos orando, orar é pela paz de Jerusalém. Tudo isso nós precisamos. Porque naquela paz, nessa paz, você tem a paz de uma Jerusalém eterna. É a sua visão, não é essa aqui, dos muros que ali estão, das muralhas milenares, de tudo aquilo que é uma história extraordinária, de momentos gloriosos, de um entardecer maravilhoso, de montes, de botanhas, de fontes de água, seja de que for uma história, uma história profética, que fala de uma poesia, onde nela está estabelecida uma história de uma igreja, de um jardim que o senhor cuidou, um lugar dos ventos que permeiam os frutos, as folhas, e que fazem transportar os grãos, os elementos que vão criar nova vida. Então, há uma coisa onde os frutos são esperados. Vejam, meus irmãos, essa é a essência do nosso entendimento. É aquilo que é o nosso desejo. Nós vamos continuar nessa mesma batalha. Nós não vamos parar aqui, mas nós temos que entender o momento profético que nós estamos vivendo, porque esse momento profético que estamos vivendo define aquilo que já está programado na eternidade, que foi programado, e nós temos que entender que isso é um programa da eternidade. Esse tipo de gente que entra na largura da terra, que vem destruindo tudo, isso é profético. Olha aqui, eles todos virão com violência e os seus rostos buscarão o Oriente. Então, é onde eles estão. Eles estão ali, onde tem o petróleo, onde tem tudo que é possível viver. Aí você pergunta, eles estão errados? Não, é problema nosso. Eles estão dentro de um projeto. Se eles são filhos de Abraão, se não são filhos de Abraão, isso não nos interessa. O que nos interessa é que são fatos, são ocorrências necessárias para uma igreja que está sabendo o momento que ela está vivendo. Não é igreja que está vivendo de historinha, de pregação, de conversa, de ensino sem necessidade, sem nada. E querendo dar desculpas dos seus pecados, colocam nas costas de Deus. E é isso, por causa disso, esse cristianismo falido que bota toda a culpa em Deus e está recebendo os resultados. As igrejas estão se fechando, o ensino que está sendo dado não vale nada. Quer dizer, tem pouco valor ou não tem valor, não vale nada para se opor a isso que aí está. A uma organização perigosíssima que aí está e pronta para agir. Aí você pergunta, estou errado ou estou certo? Isso não nos interessa. Não entramos nisso. Se há Elcio, se há Vitória, se há... Não, isso tem que acontecer, é para acontecer mesmo. Não estamos a favor de ninguém. E diz o seguinte, eles congregarão os cativos como areia. Eles estão em todo canto. Estão em todas as partes do mundo. E escarnecerão dos reis. Eles não estão nem aí porque o Biden está falando, não estão aí porque o Putin está falando. Eles não estão nem aí. Eles não querem nem saber o que a ONU está dizendo. Se o nosso presidente aqui está achando... Eles não querem nem conversar com o presidente aqui. Ninguém quer saber de nada. Eles têm o próprio projeto deles. Isso é bíblico. É do momento que os profetas estão vivendo. O mundo todo, todo mundo tem um projeto. Nós temos um pequeno grupo que está aqui. Oito, dez pessoas estão aqui. Cada um tem um projeto. Solta aí no meio da rua para ver o que vai dar. Cada um dizendo uma coisa. É isso que o mundo está vivendo. A igreja não pode ser assim. Porque a igreja, como o corpo de Cristo, tem que ter um comando. E o comando é do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, pode desistir. Se é gente, se é líder, se é teólogo, se é filósofo, aonde é que resolveu o problema? Já estava na hora de ter... O problema está resolvido. Tanta filosofia. Inclusive lá, aquele povo daquela região, não é um povo despreparado, não. Tem grandes homens dos dois lados. O lado de Israel, todo mundo conhece, né? É ciência pura. E do outro lado, também, eles são super inteligentes. E todo mundo está vendo que eles são inteligentes. Mas é uma nação amarga, amarga. Eles vivem de amargura e apressada. E eles caminham na... Vamos dizer, diz o texto aqui, eles caminham na direção da terra. Eles não querem nem saber. E tudo em nome do seu Deus. Só que o Deus aqui é minúsculo. Deus deles. Então, eles matam em nome do Deus. Meu Deus, você vai morrer por causa do meu irmão. Deus é grande. Pá! Pode falar, Júlio. Então, veja aqui. Estou meio rouco, mas estão me dando orientação para eu beber água. Quando terminar aqui, eu vou beber essa água. Não, 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 ninguém se mete, não. Faz favor. Aqui é uma coisa que não vai mudar, não. Estamos aqui no assunto aqui. Por favor, não tem água, não tem nada. Aqui nós vamos chegar no fim, Sassona. Então, daqui, eu sou muito educado, vocês estão vendo, né? Eles todos vêm com violência. Seu rosto buscará o Oriente. Está aqui. E escanecerão dos reis. Estão nem aí para reis, para presidente de república, para líderes. Nem um pouquinho. Vai lá, vai acertar com eles. Vamos fazer uma coisa que faz. Cadê? Cadê? A ONU está conseguindo. Todos os reis juntos, todo mundo. O mundo inteiro, para dizer, não faça isso. Vão obedecer. Entendeu? Então, passará como um vento e pisará. E será culpada, atribuindo esse poder ao seu Deus. Ela é culpada. Ela é culpada. Eu sou dono, eu faço o que eu quero. Eu penso do jeito aqui, aqui, afirma, afirma, Hamas, Hamas, afirma, capturar soldados e civis, ataque mortal às cidades, fronteiras de gás. Está decidido, está decidido, está acabado. Ele não está pedindo licença ao presidente da ONU, a ninguém. Bota a arma na mão deles e deixa o resto. Não, eles não estão respeitando nem os deles. Os filhos estão morrendo, eles estão vendo, estão carregando no colo, não querem nem saber. E os líderes estão longe. Mas é natural. Nenhum general vai na frente hoje. Antigamente, aqui é na frente. Se pegar os generais, os comandantes botarem na frente, acaba a guerra. Entendeu? Não és tu, desde sempre, ó Senhor Deus. Agora, meu santo, é uma lamentação aqui. Não é, ó Senhor. Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo, opuseste. É para juízo isso que está aqui. Você não quer se unir, não? Quer se unir, não? Porque para o projeto da eternidade, esse povo tem que estar unido. Foi o que recebeu. Ele recebeu o Messias, Jesus. E Jesus veio para unir esse povo. Vocês não querem estar unidos, não? Enviou o Espírito Santo para unir. Vocês não querem estar unidos, não? Olha aqui, ó. Tu és tão puro, né? Aí vem, tá. Meus irmãos, para os homens como os peixes do mar, como os répteis, não tem quem os governe. Duvido! Quem governa esse povo, duvido! Meus irmãos, estou mostrando aqui, não estou fazendo nenhuma ode, nenhuma valorização aos acontecimentos, as ocorrências, que não serão as primeiras, não são as primeiras, nem serão as últimas. Mas tudo está sendo caminhado, encaminhado para a grande batalha, que é a decisão de um projeto de Deus e o projeto do homem. O projeto do homem é esse que está aqui. É um contra o outro, derruba Deus e tira aqui, bota para lá, tira de lá, bota para cá. E as acusações mentirosas, um líder, ele é capaz de incriminar um país inteiro para se defender, o país dele. O outro, falar mal, foi ele que mandou o dinheiro para lá, foi falando que fez isso aqui. Sabe por quê? Ele quer ganhar a eleição. É a mentira, é a traição. Vejam só, o assunto é que é Cantares. E eu vou parar aqui. Mas eu gostaria de te dizer, estamos em guerra, diz Benjamin, depois que o Hamas lança um ataque surpresa devastador. Ele foi descobrir que está em guerra agora. Antes, estava na briga. Avisaram, vai ter problema, mas ele tinha um problema interno. Entendeu? Políticos, deu valor à política e um povo completamente disperso. E esse povo agora vai se unir, porque é necessário. Se é o Israel que o Senhor diz a respeito do Messias, ele tem que estar preparado para receber o Messias. Não pode ser Israel onde o mundo todo, tudo que não presta, está lá. E está lá também. Israel, está em Jerusalém, os mesmos jovens. E a farra que estava lá no deserto, quando eu estou falando farra, é uma palavra que pode significar muitas coisas, mas é uma festa. Eu estava lá no deserto, depois da festa espiritual, que era o Socote. Então, eles vão para lá eletronicamente. Aí tinha brasileiro morrendo. Eles pediram licença para matar brasileiro? Nem um pouquinho. Você está lá, morre também. Quem estiver no meio. Meus amados, o pastor Josias já está aqui do meu lado. Sabe por quê? Porque eu não falei nada a respeito de Cantares. Mas nós temos muitos dias ainda para falar sobre Cantares. Eu não podia deixar de trazer para o nosso povo essa nossa posição. Qual é a nossa posição? É de ficar, saber que isso é profético, que isso tem que acontecer, que nós não estamos a favor de ar. Nós estamos contra tudo que é ruim, tudo que traz tristeza. Porque o reino de Deus não é justiça, não é comida nem bebida. É isso que está aí. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Apesar de tudo isso aqui, em nós o Espírito Santo se alegra, porque nós estamos acompanhando, estamos vendo aquilo que foi profetizado, os atos proféticos de Deus, aquele que criou e dirige o mundo profeticamente. E transfere para a igreja assim, porque eu não vou fazer nada sem primeiro falar os meus profetas. A primeira coisa antes de acontecer tudo, nós já sabemos. O que vem depois de tudo isso, nós sabemos, porque é profético. E o profético é a essência do projeto do mistério de Deus para a sua igreja. Uma igreja que não tem o mistério, nem o profético, é simplesmente uma religião com o nome de cristianismo, que está aí para todo mundo, tem valor como religião, mas não tem como vida eterna, como paz no coração, com a certeza da salvação, como a expectativa da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Para Israel, eles aguardam o Messias que vai liberar Israel, a Jerusalém terrena. Para nós, é Jerusalém celestial. Então, nós estamos na mesma situação que o mundo inteiro está. Estamos crendo em tudo que o Espírito Santo está nos dizendo. E descrendo em tudo que o homem entende que é a melhor coisa para o homem, em detrimento de um projeto de eternidade. Na questão de Israel, nós vamos voltar domingo próximo para dar essas respostas que estão aqui. Fazemos questão porque não foi possível hoje, já que temos um assunto fora, mas necessário para que a igreja seja tranquila. Vamos glorificar o Senhor agora. Agora. Vamos ter uma palavra de glorificação. Eu vou pedir ao pastor que está aqui conosco, é pastor da igreja de Washington, nos Estados Unidos. É o responsável pelo trabalho também na Coreia. Por sinal, recebemos. Ele vai fazer, o pastor David, vai fazer uma glorificação por esse momento profético que estamos vivendo. Não, não pela dor, mas por aquilo que é o profético que está já determinado. E que nós como igreja estamos acompanhando. Pode glorificar o pastor. Está com a palavra para glorificar o Senhor nessa hora. Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus e te glorificamos, Senhor, por essa IBD, pela doutrina do teu Espírito Santo, Senhor, que está sendo transmitida para todo mundo. Nós te louvamos, Senhor, porque tu deste a entender a igreja, o momento profético na qual ela vive. Senhor, que ela tem discernimento, ela entende o momento, entende as ocorrências mundiais. E te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito Santo revela todas as coisas para que a igreja esteja completamente preparada para o momento do arrebatamento que em breve virá. Portanto, Senhor, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Josias, com a palavra para o encerramento. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos, antes de passar as perguntas para a próxima semana, eu queria só fazer, apresentar algumas situações aqui. A primeira, Medeiros Neto. Nós estamos com um grupo de jovens em Medeiros Neto que estão participando agora da Escola Bíblica Dominical. Eles tiveram um seminário ontem, a região de Medeiros Neto, e agora estão participando da Escola Bíblica Dominical. Um abraço aos irmãos aí, Medeiros Neto, que fica aqui no sul da Bahia. E os irmãos estão lá, o pastor Gilberto, o pastor Luiz Fernando Pita estão lá, juntamente com os demais companheiros, o pastor Paulo Galberto ali também, juntamente com os demais companheiros que estão ali em Medeiros Neto. Na sequência aqui, eu quero mostrar para os irmãos aqui, a TV Manaim. A TV já está funcionando, os irmãos estão vendo aí a fotografia da TV. Isso foi mandado agora pela manhã para nós, pelos irmãos aqui da região norte do Estado do Espírito Santo, que mostram a TV em funcionamento, ou seja, a Escola Bíblica Dominical também está sendo transmitida agora pela TV. Nós estamos com o canal 126. Alguns irmãos estão encontrando em canais diferentes, é por questão do receptor, mas isso com o tempo já vai ser no ajustado. Mas o canal é 126, tem TV aberta, via satélite, para a TV Manaim e 381 para a Rádio Manaim. São os dois canais que nós temos hoje falando para todo o Brasil através desse sistema. Também queremos mostrar para os irmãos aqui agora a capa, a contracapa da revista Veja. Está vendo? Aqui, a revista Veja dessa semana. E aqui é interessante, inclusive associada à palavra que foi trazida pelo pastor Gedeutia agora de manhã, você tem a capa mostrando a surpresa do mundo em relação ao que está acontecendo, e a contracapa vai trazer a resposta, o Trombetas e Festas, que vem aí no dia 26 de novembro, onde nós vamos falar para o mundo inteiro, para o mundo inteiro entender que esse momento profético nós estamos vivendo. E além da revista Veja também, e aí já é a parte que o presbitério está fazendo, de comunicação através de diversos veículos de comunicação, corroborando com aquele trabalho maravilhoso que os irmãos têm feito, no Brasil inteiro. Cadê o nosso contagiros? O pastor Amadeu está aqui, está ligado no número, a gente já está chegando perto dos 900 mil, não é, Amadeu? 880, não parece que está lá. Aí, 879, 750. Isso aqui tem sido uma experiência maravilhosa para os irmãos que estão fazendo esse trabalho de divulgação, e nós vamos continuar, né, porque nós temos uma meta e a gente sabe qual é essa meta, e a gente vai chegar nela, se Deus quiser, até o Trombetas e Festas. Está aí o trabalho dos irmãos que está sendo realizado no nosso dia a dia. Apenas fazendo uma referência, o pastor Gedeuti convidou o pastor Davi Vieira, que é dos Estados Unidos, né, para fazer a oração. Ele está conosco aqui, junto com a sua esposa, a irmã Ângela, estão presentes aqui no estúdio, vieram junto com aquele grupo de, vocês estão vendo a imagem aí, vieram com aquele grupo de coreanos, acompanhando aquele grupo de coreanos. Vocês estão vendo a irmã Ângela, olha só que coisa maravilhosa que o senhor tem nos dado e que o momento profético permite. A irmã Ângela, ela está com o telefone no ouvido. Você sabe o que é isso? Ela está recebendo pelo telefone a tradução simultânea dessa escola bíblica dominical. Ela está aqui dentro do estúdio e pelo telefone ela está entendendo, tudo está sendo traduzido porque ela é americana, né, e com detalhe. A irmã Ângela está ouvindo inglês e nós temos hoje sete idiomas, esse trabalho sendo feito, quer dizer, pessoas de outros idiomas poderiam também estar aqui recebendo esse sinal pelo telefone celular. Amém? Vamos então às perguntas para a próxima semana? Vamos lá, o pastor Gideuti vai voltar a esse assunto que era a resposta de hoje e temos aqui mais três perguntas para a igreja e mais uma para crianças intermediárias e adolescentes. Nós estamos falando do mesmo assunto em Cantares, capítulos 4 a 6 do livro de Cantares. Vamos lá, vamos seguir. Pergunta número 1. Lendo Cantares, capítulo 4, versos de 1 a 5, vemos profeticamente a demonstração de amor do noivo, que é o Senhor Jesus, pela noiva que é a igreja fiel. Identifique algumas dessas expressões fazendo a aplicação profética de cada uma. Então você vai ver diversas expressões que demonstram o amor de Jesus pela igreja, ou a maneira como Jesus vê a igreja e você vai selecionar algumas delas e vai fazer a aplicação profética. Segunda pergunta. Lendo Cantares, capítulo 5, versos de 15 a 16, a igreja infiel, que não foi arrebatada, apresenta profeticamente as características do noivo, que é o Senhor Jesus, testemunhando do que foi sua experiência, mas que ela perdeu por não estar preparada para o momento do arrebatamento. Então, a igreja infiel, ela lembra das características de Jesus, mas ela perdeu, ela está testemunhando um testemunho tardio que ela está trazendo. Identifique algumas dessas expressões utilizadas pela igreja infiel fazendo a aplicação profética de cada uma. Então, uma pergunta semelhante à anterior, só que agora é como a igreja infiel via Jesus, mas o que ela fala é esse testemunho tardio, aquilo que ela perdeu. Está certo? Vamos à terceira pergunta. Lendo Cantares, capítulo 6, verso 1, Israel, que é uma palavra que está em evidência, pergunta profeticamente à igreja infiel, para onde foi o amado, que é Jesus? Qual a aplicação profética da expressão, para onde virou à vista o teu amado e o buscaremos contigo? Então, é uma pergunta bastante atual no que diz respeito ao momento que nós estamos vivendo. Vamos lá? Pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes. Lendo Cantares, capítulo 6, verso 9, faça uma comparação com o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, e você vai identificar o momento profético que nós estamos vivendo, as crianças vão aprender o momento profético que nós estamos vivendo, pela ação do Espírito Santo no meio da igreja hoje. Amém? Bom, temos sugestões de mensagem, já estão aqui várias. Aliás, a gente recebe diversas sugestões, né? Glorificamos o Senhor por isso, nós enviamos para o Conselho Presbiteral, o Conselho Presbiteral faz um filtro para a gente poder trazer algumas aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, Marcos 1, capítulo 3, verso 14, Joel, capítulo 3, verso 14, Multidão no vale da decisão, Abacuque 1, 5 e 6, Realiza em vossos dias uma obra que vos não crereis, ou creres, vós não crereis, né? Porque está... Quando vos for contada, e aí o verso 6, Porque eis que suscita os caldeus para possuir uma morada não sua, o que não é sua, está certo? Tem mais? Sofonias 1, 14, O grande dia do Senhor está perto, está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor, ou seja, os sinais estão visíveis para todos. Mateus 24, 6, E ouvireis de rumores de guerras, Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, o olhai aqui é conhecer o profético de Deus, o que é que está acontecendo. Mateus 24, 42, fala sobre vigilância, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que há de vir o vosso Senhor. Por favor, encerramos? Temos sete sugestões aqui, já está bastante. Vamos lá. Muito bem, assim agora a gente se despede dos irmãos que estão nas igrejas. Daqui a pouquinho a gente tem que reiniciar a transmissão para os irmãos do norte do Brasil, depois do A, que são três fuzos orais do Brasil. Então, por isso, a gente encerra aqui agora, se despede dos irmãos que estão nas igrejas. A recomendação é que os pastores e obreiros locais encerrem o culto e que não deixem de orar pelas crianças intermediárias e adolescentes. Nós já oramos no início do culto, não tem problema, já receberam oração, mas aqueles que porventura não tiverem feito vão orar agora no encerramento. A gente se despede dos irmãos com a paz, o Senhor Jesus, e a gente continua aqui através do nosso canal no YouTube. Bom, a gente continua então aqui através do nosso canal no YouTube. Você tem agora a aula para as crianças intermediárias e adolescentes. E no final, as duas aulas, a aula da doutrinária e a aula de instrumentos musicais, a gente volta para orar encerrando a Escola Bíblica Dominical. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial as crianças intermediárias e adolescentes. O tema do nosso estudo é Os Segredos da Palavra de Deus. E nossa aula, terceira aula, sendo prudentes nesta última hora. Nós vamos ler o texto que está em Mateus 25, 4, que diz assim, Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Sabe o que é ser prudente? É agir com sabedoria, com vigilância, é ser cuidadoso. Por outro lado, ser imprudente é não ter juízo nem sabedoria. É não ser vigilante. Nós estamos vivendo o período da última hora e o Espírito Santo nos alerta para a breve volta do Senhor Jesus. Por isso, precisamos ser prudentes. Jesus falou de dez moças que se preparavam para participar de uma festa de casamento. Cinco eram prudentes, vigilantes, porém as outras cinco eram imprudentes, sem juízo. Vejam a diferença entre elas. As dez tinham candeia acesa, mas somente cinco levaram azeite de reserva. Naquele tempo, não havia luz elétrica. A candeia servia para iluminar o rosto das pessoas durante a noite. O noivo chegaria numa hora que ninguém sabia. E como as candeias eram pequenas, era preciso levar o azeite de reserva para abastecer a candeia e não deixar o fogo apagar. Perceberam a diferença? Cinco levaram a botija de azeite porque eram prudentes. E as outras cinco? Não levaram azeite de reserva, eram imprudentes, não vigiaram. E aconteceu que o tempo foi passando, passando, e à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Todas ouviram o grito? Sim, todas ouviram o grito. E quando o noivo chegou, as cinco prudentes estavam preparadas, entraram para as bodas, suas candeias estavam acesas, cheias de azeite. A luz brilhava em seus rostos e foram reconhecidas pelo noivo. Entraram para o casamento e a porta se fechou. E as outras cinco imprudentes? As cinco imprudentes chegaram atrasadas, com candeias apagadas e não foram reconhecidas. Até tentaram comprar azeite. Procuraram, mas não conseguiram. E quando voltaram para a festa, encontraram a porta fechada. E bateram e bateram e gritaram, abre-nos, Senhor! Mas o esposo não as reconheceu. Suas candeias estavam apagadas. Elas estavam no escuro. E elas não entraram na festa. O que Jesus nos ensina com esta história? Que a meia-noite é o tempo da volta de Jesus e o mundo vive em trevas, onde o pecado domina o coração de muitos. A candeia fala do nosso coração e o azeite é o Espírito Santo. Nós vimos na parábola que haviam dois grupos, não foi? E hoje também existem duas igrejas, a fiel e a infiel, que são representadas por dois tipos de servos. Os fiéis têm o Espírito Santo e estão preparados. E os infiéis são aqueles que estão acomodados, desatentos, fazendo o que bem querem. A igreja fiel está preparada e diz, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. A alegria dessa igreja é trabalhar na obra do Senhor. Ela evangeliza, essa igreja louva o Senhor com alegria, participa do culto e da escola bíblica. A alegria dos servos fiéis é servir ao Senhor, é andar na direção do Espírito Santo. Isso é ser prudente. E a igreja infiel? A igreja infiel está desatenta aos sinais da volta de Jesus. Ela diz que seja feita a minha vontade, não a de Deus. Essas são as imprudentes, estão desatentas, não percebem os sinais da volta de Jesus. São candeias apagadas, são corações vazios, onde não existe lugar para o Espírito Santo operar. Essa igreja infiel não subirá no arrebatamento. É hora de estarmos vigilantes, em oração, buscando ao Senhor em todo o tempo. Os servos fiéis estão preparados para o arrebatamento. Nesta última hora, que antecede a volta de Jesus, nós esperamos, ansiosos pelo dia em que ouviremos, aí vem o noivo, saí-lhes ao encontro. Então, queridos, nós precisamos ser prudentes e vigilantes para que as nossas mentes sejam preservadas do mal que há nesse mundo. Assim, o Espírito Santo nos conduzirá rumo ao céu para vivermos para sempre com Jesus. Amém? A paz do Senhor! Quero viver para sempre com Jesus Quero beber da água da vida Quero comer da flor e da vida Com Jesus eternamente vou viver Vou viver, sim, vou viver Passear no jardim Passear no jardim Do meu Senhor A água da vida No meio do jardim É certeza que Jesus me prometeu Quero viver para sempre com Jesus Quero beber da água da vida Quero comer da flor e da vida Com Jesus eternamente vou viver Para trás o pecado ficará Seu domínio o nome a te tirar Escolhi muito bem Viver eternamente com Jesus Quero viver para sempre com Jesus Quero beber da água da vida Quero comer da flor e da vida Com Jesus eternamente vou viver Olá, classes e irmãos A paz do Senhor! Que bênção estarmos juntos para mais uma aula! Estamos aprendendo louvor? Esta é a mensagem eterna de Deus Como nós já sabemos Este louvor será muito cantado No mês de outubro Mês da evangelização Nós já aprendemos Esta introdução facilitada Em vários instrumentos melódicos Na flauta doce Na escaleta Piano E agora nós vamos começar Os instrumentos de percussão Então vamos iniciar? Hoje vamos aprender O instrumento de percussão Clave Nós já sabemos que este louvor Está no compasso quaternário Este sinal é a pausa O silêncio E aqui é a nota É a nota representativa da percussão Então nós vamos tocar Silêncio Toca Silêncio Toca Pausa Nota Pausa Nota Então nós vamos tocar no tempo 2 E no tempo 4 Aqui Está todos preenchidos com notinha Então nós vamos tocar em todos os tempos 1 2 3 4 Vamos ver? Como vai ficar na clave? O primeiro ritmo 1 2 3 4 Vamos de novo o primeiro 1 2 3 4 E o segundo ritmo Nós vamos tocar em todos os tempos 1 2 3 4 Vamos de novo 1 2 3 4 Ótimo! Agora nós vamos conhecer A partitura Não é uma partitura, né? Mas é uma grafia que nós temos representativa dos ritmos Olha, a introdução nós vamos tocar todinha ela Depois nós vamos ter aqui a primeira estrofe sem tocar Olha, não tem nenhum símbolo musical No coro nós vamos tocar E então, depois do coro vai vir o instrumental Os instrumentos vão tocar todinhos também E depois a segunda estrofe também vai tocar Então agora a tia vai passar aqui esta introdução Aqui em cima Para nós depois tocarmos junto com o louvor Atenção Eu vou solfejar as notas Amém? E vou tocando na clave Vocês viram que depois que a tia terminou Ela fez a pausa para bater 4 tempos só do instrumento Agora nós vamos fazer junto com o louvor Agora nós vamos ver como vai ficar o coro e a segunda estrofe No coro nós vamos tocar aquele ritmo Que o primeiro tempo é pausa O segundo toca O terceiro é pausa E o quarto toca Observe Pausa, toca Pausa, toca E quando chegar aqui neste instrumental Tudo que vai repetir a melodia igualzinho da introdução Nós também vamos tocar E este no instrumento clave vai tocar a segunda estrofe Mas atenção Quando nós chegarmos no finalzinho Na segunda vez que cantar o coro Nós vamos bater no terceiro e no quarto tempo Amém? Então agora vamos tocar junto Pega a sua clave e vamos tocar junto todo o louvor Essa mensagem é perna de Deus Que Jesus Cristo com mim já morreu Mas Ele vivo hoje está Que breve dos céus virá me buscar Que breve dos céus virá me buscar Glória amada é o rito da igreja Que vitória está nos céus entrará Caretá no mundo Que vitória 아닌 quem já morreu Qual é o rito da igreja O vencedor de Deus O vencedor de Deus O encedor de Deus O vencedor de Deus Amém. Amém. Muito bem. Agora vamos treinar para tocarmos nos cultos, nas visitas, culto no lar. E então também eu gostaria de pedir ajuda aos papais. Para a nossa próxima aula vamos usar o instrumento chocalho. Então eu queria pedir ajuda para trazer todos os pequenos para assistir a aula. Amém. Um abraço para todos e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então ao final da Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanhou até aqui, você assistiu a primeira parte, a parte doutrinária da EBD para todas as igrejas no Brasil e também no exterior. É isso mesmo. A gente transmite também para diversos países no exterior. Você que assistiu a aula para crianças, intermediários, adolescentes, aula doutrinária, aula de instrumentos musicais. São diversos instrumentos musicais que em sequência são ensinados para as crianças. E chegamos até aqui. E nós vamos agora orar, entregar a notar do Senhor, esse culto, esse momento. E em cumprimento a uma orientação do Senhor, nós vamos orar agora pelas crianças, intermediários e adolescentes. Na igreja que está Maranata, nós temos esses três grupos, três etapas do aprendizado, divididos por idade e que normalmente chamamos de crianças e adolescentes, né? De maneira geral. Então, se você tem crianças, você tem adolescentes, intermediários, nesse período aí, nessa fase de idade, a partir dos três anos até os 15 anos de idade, e quiserem receber oração, receber imposição de mãos, também temos um grupo, a gente chama de 0 a 3, né? Aqueles recém-nascidos que também são assistidos pela igreja, do ponto de vista do aprendizado, dos louvores. Então, crianças de qualquer idade, adolescente de qualquer idade, se você tem, quiser receber oração, esse é o momento que vamos orar. E nesta oração, vamos estar entregando no altar do Senhor, esse culto, encerrando esse culto. Com um detalhe, também aquelas irmãs que estão gestantes, estão grávidas, você está gestante, quer receber uma oração, esse é o momento. Vamos orar. Senhor, pedimos que tu estenas as tuas mãos sobre as crianças, intermediários e adolescentes, os teus servos, aqueles que já te conhecem, aqueles que estão tendo a oportunidade de te conhecer agora. Senhor, pedimos que a experiência da oração e da resposta, Senhor, vinda de ti a essas orações, seja uma experiência contínua em suas vidas. Abençoa o Senhor, dando crescimento saudável sobre o aspecto físico, emocional, psicológico, e sobretudo espiritual. Abençoa também, Senhor Deus, a sua vida no que diz respeito ao seu testemunho, que tenham sempre firme a palavra de testemunho nos seus lábios, nos seus corações. Pedimos ainda por aquelas irmãs que estão no período de gestação, que tu as abençoe, Senhor, dando saúde, bem como as crianças que estão sendo geradas. Senhor Deus, de maneira que ao nascerem essas crianças, sejam sempre motivo de bênção, de alegria, de glorificação nos seus lares. Assim pedimos, abençoa o teu povo, nos despede em paz e recebe esse culto no teu altar. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Chegamos assim ao final desse culto e eu quero dizer algumas coisas para você que nos assiste. A primeira delas é o seguinte, você tem aqui um número que está aparecendo na tela, 0800-707-376. Esse número é para assistência espiritual, é um projeto da Igreja de Santa Maranata. Ao você ligar para esse número, nós temos uma equipe de pastores, 24 horas por dia, todos os dias, sábado, domingo e feriado, à disposição de plantão para atendê-lo ou para atender a qualquer pessoa que precise e que ligue nesse número. Isso é uma bênção, isso é uma oportunidade que você tem de qualquer igreja que você seja, qualquer religião que você professe, não tem problema, você às vezes nem religião tem. Se você quer uma oração, crê que Deus pode te dar uma bênção numa oração, através de uma oração, você pode ligar nesse número e você terá sempre alguém pronto para te atender. Tem o QR Code aí ao lado do número, que é uma alternativa, se você quiser, apontar a câmera do seu celular para ele e você já vai ser redirecionado para essa ligação. Algumas informações, a ligação é gratuita, você não paga nada por ela, você não vai pagar nada por esse serviço, nós não vamos pedir a você qualquer oferta, contribuição financeira, nada disso, é de graça mesmo e você pode ligar todas as vezes que você precisar, está aí, essa informação. Você pode ligar ou pode compartilhar esse número com qualquer pessoa que você conheça, que esteja precisando dessa assistência. Ainda uma outra informação interessante, se a pessoa mora no exterior, e claro, o número 0800 não funciona para o exterior, está aqui um outro número que você pode ligar ou fazer o mesmo procedimento com o QR Code e agora você faz por WhatsApp de qualquer lugar do mundo. Você tem um amigo, um parente, um conhecido, está no exterior, está se sentindo sozinho, está angustiado, está passando por um momento difícil, precisa de uma oração, compartilha esse número com essa pessoa, essa pessoa vai ligar e vai ser assistida da mesma maneira como se estivesse aqui no Brasil, tá bom? A gente chega ao final desse culto e faz um convite especial para você. Hoje à noite, às 19 horas, em todos os templos da Igreja Cristã Maranata no Brasil, haverá um culto presencial, você é nosso convidado em ir e participar desse culto conosco. Quer descobrir onde é a Igreja mais perto da sua casa? Está aqui, você pode apontar a câmera do seu celular também, para o QR Code, anotar aqui o link e você vai entrar e você vai ter acesso ali, vai descobrir a Igreja mais perto da sua casa. Ah, não tem na minha cidade ainda? Nós estamos em todos os estados do Brasil, mas eventualmente na minha cidade aqui ainda não tem Igreja, eu não posso ir por algum motivo, não tem problema. Às 8 horas da noite, o culto presencial é às 7, 7 da noite, 19 horas, mas às 8 horas da noite, nós teremos mais uma transmissão nesse mesmo canal aqui do YouTube que você está assistindo ou através também do nosso canal de televisão, canal 126 do sistema digital de transmissão via satélite aberto. Você que mora nas cidades do interior, que está acostumado a utilizar esse sistema, já nos achou? Às 8 horas em ponto. Nós temos um culto ao vivo inédito transmitido aqui no nosso canal, tá certo? Você é nosso convidado a assistir. A gente chega então ao final dessa transmissão, desejando a todos uma boa semana e a paz do Senhor Jesus. A gente chega então ao final dessa transmissão, desejando a todos uma boa semana e a paz do Senhor Jesus. A gente chega então ao final dessa transmissão, desejando a todos uma boa semana e a paz do Senhor Jesus.